E aí, galera rubro-negra! Beleza? Hoje temos uma notícia quentinha direto do Ninho do Urubu. O Mengão acaba de anunciar o segundo reforço da janela. E é um nome de peso. Alex Sandro. Fala, nação! Se liga nessa! O Flamengo trouxe um lateral esquerdo de respeito para o time. O nome dele? Alex Sandro? O Alex Sandro é brasileiro e estava na Juventus desde 2015. Sabe o que ele estava fazendo antes de chegar aqui? E? Mantendo a forma em Portugal. Tá com tudo! A assinatura do contrato tá quase lá, galera! Todos os termos foram acertados entre sábado e domingo. E o Alex Sandro é o segundo reforço confirmado nessa janela, depois do Michael. Vocês sabiam que o Alex Sandro é o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa da Juventus? Isso mesmo! Foram 327 partidas, 16 gols e 31 assistências. E os títulos na Itália? Tem de sobra! Então, nação, bora dar as boas-vindas ao Alex Sandro. Ele vai dar ainda mais força para o nosso Mengão. Comenta aí o que vocês acharam dessa contratação. E aí? Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Até o próximo vídeo! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho